Fala galera, beleza? Bom, hoje é dia 7 de setembro é feriado, mas eu fiz um combinado com o pessoal da empresa, a gente vai trabalhar hoje pra poder folgar amanhã na emenda do feriado, então tô trabalhando normalmente, mas a gente deu uma pausinha, a gente veio aqui no centrinho de Itamambuca que a gente vai almoçar por aqui, daqui a pouco eu volto pra continuar trabalhando então a gente deu uma esticadinha aqui, 15 minutinhos lá do centro de Ubatuba que a gente morre, já tá chegando aqui em Itamambuca, vou mostrar um pouquinho pra vocês o centrinho de Itamambuca aqui, pra vocês conhecerem, ver o que que tem, o que que não tem, a gente vai almoçar num lugarzinho ali que eu não sei direito onde é que é, mas chega lá eu falo pra vocês, beleza? Partiu, bora! Achei o restaurante até que foi fácil de encontrar, é o Padang, restaurante e pizzaria, o pessoal indicou aí, o pessoal fala que é legal, aquele esquema que a gente gosta, comida com preço acessível, não é barato né, com preço acessível, comida boa e bem servido, bem servido é bem legal, vamos entrar lá, vamos ver qual é que é, vamos ver se é bom mesmo, beleza? Daqui a pouco a gente dá um rolezinho ali pelo centrinho de Itamambuca, beleza? Partiu, vou cair lá pra dentro, fui! E aí galera, lugarzinho bem bacana, uma musiquinha de leves ali e tal, um ambiente bem legal, bem bonito aqui e tal, a gente tá num, tem uns kioskizinhos aqui pra comer, ó, sabe? Pra você ficar na mesinha aqui assim, isoladinho no kioskizinho, cadê meu dedo? Aqui ó, tá, ó, o outro aqui ó, bem legalzinho. E tem uma parada bem interessante aqui bicho, que é, tem brinquedo cara, pras crianças dar um pouco de paz, entendeu? Então tem brinquedo, você consegue sentar ali, almoçar e as crianças ficam quietas um pouco brincando, sabe? Olha ó, brinquedinho, bem bacana, deles ficam um pouco quietos e não ficam torrando o juízo, entendeu? Aí tem, vamos mostrar ali o valor do prato, vamos mostrar o valor do prato. Ó, tem os frutos do mar aqui, que óbvio, esse é mais caro, né? Pra frutos do mar. Aí tem um prato pra dois, tem um prato individual, mas é mais salgadinho, né? Pausa o vídeo aí, quem quiser ver o preço, pausa o vídeo aí que dá pra ler isso. É, aqui fica mais em conta, que é os pratos de frango, ó, 115, um frango parmegiana pra comer duas pessoas, já dá pra enfrentar, a carne aqui já fica um pouco mais caro e tal. Tem uns risotos aqui. Massa! Mas o que é interessante aqui, ó, são os pratos do surf, né? Que é tipo um PF, né? Aí eu pedi um peixe milanesa, quase pedi o grelhado. Quase pedi a carne grelhada. Mas pedi um peixe milanesa. A Cristiane pediu um abadejo grelhado, que ela quer ostentar hoje. Sou rica! E aí as crianças pediram um franguinho a milanesa. E tem um cardápio Kids, que é na faixa de 30 reais, mas são pratos bem pequenos. Então o valor é esse aí, cara. Até que dá pra tirar uma onada pra enfrentar. Beleza? É isso aí. Agora vamos esperar a comida aí e ver como é que é, ver se é bom mesmo. Chegou o prato aqui, então esse aqui é o meu peixe milanesa. É, eu queria um prato maior, mas tá bom, né? Mas poderia ser maiorzinho. Ó o abadejo aqui, pra senhora aqui. E pras crianças é bem servido, ó. Dá pra dividir, ó. O Felipe ficou com essa parte. Ali é o pratinho da Isabel. Então, pras crianças até que é bem servido. Eu, pra mim, tinha que ser um pouquinho maior, né? Que eu ainda tô em desenvolvimento. Mas tá bom, tá bom. Vamos ver se tá gostoso. Vambora. Uma parada muito importante, sempre experimenta o feijão, cara. O feijão tem que ser gostoso, cara. O feijão, se não for gostosinho, bem temperadinho, já lasca tudo. Mãe. Hum, feijãozinho gostoso, hein? Entendi. Pimentinha. Pimentinha. Outro lance, o prato veio super rápido, viu, cara? Assim, um pouco mais de cinco minutos, talvez. Mas o prato veio super rápido. Agora vai. Salzinho aqui no salzinho aqui na salada, o problema é o batubo, o sal, ele pega umidade, né? O batubo é muito úmido, então o sal, ele fica, na umidade, ele fica tudo misturado, fica meio estranho. Então é isso, rápido, gostoso, bonito, bem saboroso, tal. Pimentinha aqui. Super recomendo aí, viu, a comida do Padangue. Super recomendo, beleza? Agora vocês dão licença que eu vou dar minha pedreirada aqui, ó. Pedreirada? Pimentinha. Ai, galera, comi, viu? Nossa, super recomendo. O lugar é muito bom. Criançada já comeu, já tá ali brincando, daí fica em paz. Mas, nossa, comida boa, cara, feijãozinho gostoso, peixe gostoso, uma farofinha de banana boa também, cara, uma pimentinha deliciosa, cara, muito bom. Não é tão caro, não, dá pra praticar, cara. E aí, o que você achou do abadejo? Tava gostoso? Tava gostoso. Mano, o abadejo tava delicioso também, mano. O peixe molhadinho, saborou, tava bom? E a batata. O que que foi, velho? O arroz. A farofa e a farofa. E aí, galera, aqui é o centrinho de Itamambuco, entendeu? Essa avenida aqui, ó, vai ter alguns comércios aqui. Eu frequentava aqui quando só tinha um mercadinho, cara, uns 15 anos atrás. E aqui é o centrinho de Itamambuco. Vai andando aí. Aí tem pistache, tem restaurante de sushi, vai ter mercadinho, vai ter bastante coisa. Padaria, ó, aqui é uma padoca. Aqui é uma padariazinha. E lógico que tem loja de surf, né, bicho? Itamambuco é mundialmente conhecida pelo surf aqui. Tem uma loja de surf aí e tal. Mais restaurante entrando nessa rua aqui. E a galera tá chegando. 7 de setembro, feriado, a galera tá chegando aí. Tem mais restaurante pra cá, ó. E é isso. É pequeno ainda, mas é bem gostoso aqui. A noite é mais bacana. É bem gostosinho aqui, viu? Ó o movimento da galera chegando aí, ó. Pra fazer o surf. O dia tá nublado, mas o tempo tá bom pro surf, né? Cara, é isso, mano. Itamambuco é uma delícia, velho. É óbvio que eu moraria fácil aqui, né? Não moro porque é caro e porque não é prático, né? É ruim pra ficar indo levar as crianças na escola todo dia. Não é prático, não funciona. Pra gente que tem criança tem que ser mais perto do centro. Mas... Itamambuco é sensacional, cara. Moraria fácil, fácil aqui. Se desse, se fosse possível. Mas não é. Agora partiu. A gente não achou nada legal pra gente comer aqui de sobremesa. Partiu. A gente vai no clássico. A gente vai no chiquinho. Vamos voltar lá pra casa, que eu tenho que voltar a trabalhar. Né? Que a vida é boa, mas não é barata, não? Então vambora que eu tenho que voltar a trabalhar. Mas vamos tomar um sorvetinho lá no chiquinho. Partiu pra casa. Bora. E aí, galera? Nossa, esqueci de gravar. Já tomei o meu milkshake aqui. Na verdade, Isabel roubou meu milkshake, né? Já tomei meu milkshake, já tomou uma sobremesa. Fica um oi pra galera. Fala um oi, velho. Não. Ela é tímida. Já tomei meu sorvete. Daqui a pouco vou pra casa. E voltar a trabalhar é isso. Por hoje é isso aí, pessoal. Mais tarde... Não, eu já vou descansar. A gente vai voltar a trabalhar, beleza? Por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Fui. É da semana que vem. Já. Eu vou cortar aí, você fala? É só falar como tava o peixe. Nossa, velho. É melhor você aparecer no vídeo falando como foi o peixe, do que eu colocar isso depois. Você sabe o que eu vou colocar. Você sabe o que eu vou colocar. Tchau, tchau. Obrigado.